Biel bolado Olha, 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 olha Olha esses robô Multistrada e carenagem E os retrovisor Pra ver quem tá na maldade E o barulho do robôzão É o de despertar toda a favela Chama as bandida pro pião Meu sol é o convite pra ela É sobral É fiores, grita nas vielas É sobral Transal, grita nas vielas É sobral Cavazac, grita nas vielas O barulho do robôzão É o de despertar toda a favela É sobral É sobral Desfiores, grita nas vielas É sobral Cavazac, grita nas vielas E o barulho do robôzão É o de despertar toda a favela